O Centro de Desportos Motorizados da Praia da Vitória promoveu um fim de semana aberto, permitindo a vários praticantes conhecerem as duas pistas do recinto e ali praticarem ralis, autocross, todo o terreno, motocross e quadcross. A presença também do campeão dos Açores de ralis em várias voltas de demonstração e fazendo co-drives, ou seja, voltas com alguns amantes da modalidade que se queriam sentar ao lado. O Miguel de Sousa Azevedo assistiu a esta sessão aberta, open house, como lhe chamaram. Miguel, muito bom dia. As pessoas aproveitaram ou não a possibilidade que tiveram para dar umas voltas na pista com as suas viaturas? Bom dia, Pedro. Acho que, essencialmente, aproveitou a organização da OLAV-Segos Competições e toda a estrutura deste Centro de Desportos Motorizados da Praia da Vitória para testar, de facto, as valências de, mais uma vez, ter tantas modalidades em simultâneo e fazendo a necessária mudança de pistas. Logicamente que houve pilotos que aproveitaram, nomeadamente ao nível das motos e dos quads. Nos carros de ralis apareceu, de facto, pouca gente, poucos no autocross. Não houve jipes presentes, mas foi, acima de tudo, um teste à estrutura e que acabou por ter um brinde da presença do Ricardo Moura, que, de facto, chamou algum público na tarde do domingo. Mas também o bom tempo não ajudava ou não convidava a que se passasse muito tempo numa pista a ver as viaturas em progressão. O facto é que a estrutura está completamente testada. Podemos também já presenciar algumas melhorias, se é que eram precisas tantas, nesta estrutura na Praia da Vitória, que daqui por algumas semanas será completamente equipada em termos de apoio aos espectadores e a todos os participantes. Aliás, vemos aqui, numa altura em que a nuvem de pó do Mitsubishi Lança Revolução 9 aparece lá atrás, vemos que já há instalações sanitárias e alguns outros melhoramentos para uma estrutura que realmente vai fazer, com certeza, na época de inverno, digamos assim, terá outro tipo de incremento e de participação nestas mesmas iniciativas denominadas Open House. Nós recordamos aqui que eram 15 euros que cada curva pagava para rodar durante meia hora no circuito. É um preço simbólico dada realmente a oferta e quem quer mesmo testar as máquinas para eventuais e futuras provas. É, de facto, uma oportunidade bastante acessível. E isso, com certeza, que vai acontecer. Pessoalmente poderá repetir-se esta mesma iniciativa ainda este ano, num dos dias seguintes às provas da Taça de Rallyes do Grupo Central, que, como sabemos, ainda tem agendado as provas para outubro e para dezembro. E isto numa altura em que vemos aqui o descanso do Ricardo Moura, que uma semana depois da brilhante exibição no Santa Rallyes, hoje veio à terceira para presentear o clube de Seirense com algumas passagens. Ao nível do autocross, a presença mais significativa foi, de facto, a do Arthur Silva, que vai aqui preparando, quem sabe, a sua época de terra nos Rallyes. Também o jovem Tiago Souza esteve com o seu Toyota Starlet. E depois as motos e os quadros marcaram presença ao longo dos dois dias, onde houve realmente alguma animação, mas onde faltaram participantes. Mas penso que o teste foi positivo e permitiu, mais uma vez, confirmar que todas estas provas se conseguem realizar, fazer as mudanças de pista e todos os elementos de segurança estavam presentes, como se de uma competição à séria se tratasse. E penso que este é o balanço essencial que se pode tirar deste fim de semana. Até porque foi uma primeira vez, depois as pessoas vão criar o hábito de utilizarem aquela instalação, não é? Sim, depois do verão é natural que os apelos exteriores, ou seja, dar livre não sejam tantos, até porque estará previsto naturalmente pela organização encabeçada pelo Olavo Esteves, que aquele centro de esportes motorizados sirva de âncora para outros eventos e até para outras modalidades. É um sítio que está a crescer e naturalmente que a afluência de concorrentes irá a crescer mediante as possibilidades, porque também sabemos que não atravessamos propriamente tempos muito famosos em termos de apoio e de disponibilidade financeira para as pessoas fazerem face aos encargos de participarem em provas de esportes motorizados, mas penso que estão criadas todas as condições. É preciso é que agora os projetos comecem a aparecer de outra forma. Vamos então ouvir as declarações do Ricardo Moura acerca desta iniciativa do Centro de Desportes Motorizados da Praia da Vitória. Porquê aceitar este convite? Para estar mais uma vez na terceira? Nós temos estado, quando digo nós, digo o time Alemar, tem estado associado a todas, praticamente todas as atividades que o Olavo Esteves Competições tem realizado e aproveitando aqui o interregno entre o Sata Rally Açores e o Rally Vinho da Madeira, tínhamos esse fim de semana disponível e, portanto, aproveitamos, como é óbvio, para vir à terceira, que é, como sabem, é de fato um sítio onde nós sentimos o retorno e os patrocinadores sentem o retorno desse investimento que as pessoas acompanham, conhecem a modalidade e isso é importante e, portanto, como a partir de todas essas organizações do Olavo Esteves vão de encontro àquilo que são os objetivos do time Alemar em termos de promoção, em termos de organização, segurança, etc. Acedemos ao convite, com muito gosto, como é óbvio, estar aqui mais um dia. Aproveitamos também, através da nossa página de Facebook, promovemos alguns passatempos para pessoas que gostam das corridas e que tinham curiosidade, em sementar, a andar ao lado de um carro de Rallys, a lhes proporcionar isso mesmo e, portanto, estamos aqui, no fundo, a cumprir esses prémios dados também nos passatempos. Ricardo Moura, que no próximo fim de semana vai já iniciar a preparação do Rally Vinho da Madeira, a próxima prova do Campeonato Nacional de Rallys e, logo de seguida, tem o SATA Rally Açores. Miguel, são duas provas importantes, quer em termos de Campeonato Nacional, quer em termos de Campeonato dos Açores. Sim, naturalmente, o Rally Vinho Madeira, pese embora a sua saída do IRC e, sendo a próxima etapa agora do Campeonato da Europa e do Campeonato Português, vai, com certeza, aliás, conseguiu ainda assim reunir uma lista de inscritos muito interessante, em termos da presença do Ricardo Moura. Claro que é uma prova essencial porque o avanço ganho no SATA Rally Açores permite-lhe ter aqui uma pequena vantagem que ele, com certeza, tentará gerir até o final do campeonato, até sabendo-se que o campeão açoriano prescindiu da pontuação na última prova da temporada, que é o Rally do Algarve. Portanto, ele irá fazer valer agora esta vantagem perante, principalmente, o Vítor Lopes e o Vítor Pascoal, a nível açoriano. E, no fim de semana seguinte, teremos o Rally de Santa Maria com a prenda dos 30 anos da prova mariense a ser realmente uma participação que se espera também de bom nível, mas onde o Ricardo Moura, de facto, não tem adversários à altura e irá, com certeza, confirmar e assinar mais uma vitória este ano rumo a um quarto título que lhe irá permitir, naturalmente, a presença novamente no Campeonato de Portugal. Esperemos é que já com o número 1 nas portas, porque ele este ano tem, de facto, todas as hipóteses de alcançar o título absoluto. Obrigado, obrigado, Miguel Acevedo, por mais esta tua colaboração aqui no Bom Dia. Tchau, tchau.